Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que ela alcance para nós, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. É nesta alegria que eu convido você a abrir a sua palavra em Isaías, capítulo 50, do versículo 4 a 9, que vai falar assim para nós. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está batido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos, para que escute como discípulo. O Senhor Deus abriu meu ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Aos que me feriam, apresentei as espáduas e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos outrages e dos escarros. Mas o Senhor Deus vem em meu auxílio. Eis porque não me senti desonrado. Enrijeci meu rosto como uma pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça, aí está. Quem ousará atacar-me? Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo a Semana Santa. E realmente é a semana que nós vamos refletir todo o processo, toda a dor que Jesus passou por nós. E quando a gente vê essa palavra aqui em Isaías, que o profeta vai falar dessa palavra, o servo que aceita o sofrimento, nós sabemos que o profeta estava falando do Filho de Deus. Deus, aquele que vinha para nos salvar. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele é um Deus grandioso, perfeito e fiel. Deus, Ele é um Deus magnífico, um Deus que nos ama de tal maneira, que Ele, no momento que o pecado adentrou no mundo, Deus já olhou para a humanidade com compaixão e já sabia o que iria fazer para nos salvar. Para dar para mim e para você a chance de uma nova vez termos o direito da salvação, o direito do céu. Quando nós lemos uma leitura dessa, aonde nós vemos que está falando de Jesus Cristo, o servo sofredor, aquele que veio para este mundo, aquele que veio para se doar, se entregar, aquele que veio sem nenhuma vontade própria, mas fazer a vontade de Deus Pai, Ele vai falar que Deus estava em auxílio dele, sim, no momento das suas dores. Por quê? Porque aqueles que estavam ao redor dele abandonaram, aquelas pessoas que estavam ali, que ele confiava, sumiram perto dele, bateram nele, humilharam ele, maltrataram, deram tudo aquilo que o mundo daria para as piores pessoas, que é a morte de cruz. E essa palavra vem falar que ele tinha certeza que Deus tinha um propósito para ele. Então, Jesus, em nenhum momento, por mais que ele sofreu, por mais que ele passou as dores, porque ele era humano, em todos os momentos, ele sabia que Deus era com ele. E que aquele sofrimento, meus irmãos, tinha um sentido, que aquele sofrimento tinha uma meta, que aquele sofrimento tinha um tempo para acontecer, e um tempo para acabar, e ele sabia que a honra e a glória de Deus iria triunfar. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele, sendo Deus, vem ao mundo sofrer por amor, para salvar a minha vida, a minha história, me tirar do pecado, e fez a mesma coisa por mim, e fez a mesma coisa por você. Mas Jesus passou o sofrimento porque ele sabia que ele, honrando o Pai, a vontade do Pai, ele iria sim ressuscitar. Sabe, meus irmãos, isso é algo que eu e você precisamos entender, que a nossa vida, ela também é feita de sofrimentos. Jesus aqui sofreu por mim e por você. E muitas vezes, eu como mãe, você como mãe, você como pai, você como filho, está passando também por um sofrimento. está passando também por um momento de humilhação. Está passando também por um momento das dores. Um momento que você olha para a sua vida e você acha que esse sofrimento nunca vai passar. Mas eu vou ter uma coisa para te falar. Vai passar. Jesus aqui, ele tinha certeza que Deus era com ele e que ele iria vencer tudo isso. A mesma coisa, eu e você precisamos ter essa certeza que o nosso sofrimento que nós vivemos hoje, se nós crermos no Senhor, se nós dermos um sentido para ele, este momento da dor e nós termos a certeza que Deus é conosco, vai passar. E nós também teremos a vitória. Às vezes, meus irmãos, vai acontecer coisas que não é do nosso agrado. Nós não gostaríamos que estivesse acontecendo, mas ele vai vir e vai ter, seremos provados sim, provaremos a nossa fé. E é através do sofrimento que nós temos a chance, meus irmãos, de provar a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso que todo sofrimento não é o fim. O sofrimento é um tempo também de vitória na nossa vida. Porque através dele é que nós reconhecemos o Senhor como Deus e Salvador. Nessa semana, meus irmãos, eu convido você, né? Hoje nós estamos aqui na quarta-feira, nós teremos a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Nós viveremos todo esse momento com Jesus. Nós viveremos todo esse momento onde Jesus passou, sofreu, foi matrizado, né? Injustamente por mim e por você. Que nós possamos aproveitar esses dias e bem vivê-los quando somos chamados a estar nas missas, quando somos chamados a estar numa procissão, quando somos chamados a estar na presença de Deus na igreja. Para que nós possamos viver com Cristo esses dias. E dentro do nosso coração ter a oportunidade de transformação e ter a certeza, meus irmãos, louvar pelo sofrimento também é motivo de salvação. Que eu e você possamos ter essa consciência que Jesus sofreu para nos salvar e que eu e você temos também o sofrimento para passar. Mas com Deus tudo nós vamos superar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima Páscoa e que você viva com esse Jesus Cristo vivo e ressuscitado no seu coração e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto